Tivemos um forguinho 28 nas ruas de Conchal, ruas de terra, por onde o carrinho passava levantava uma puíra. Ali são prédios antigos, agora os alunos saindo daquela época em 1928, são alunos da época do grupo escolar daqueles tempos, ídolos de Conchal. É a igreja, a primeira igreja de Conchal e hoje é a que se vê aí. Também é o coleto que foi construído naquela época, em 1928, que é o mesmo coleto de hoje, é um coleto de tradição. O alunos que teve para a inauguração da perna, aliás, o alunos da mesma perna fundamental do centro de saúde de Conchal. Então nós vemos aí o... E as outras, nós vemos aí pessoas de Conchal da época, que tomaram parte do Zé Guerra, o Zé Morias, o perônimo político de Conchal, e aliás, de Conchal, de Conchal, o Zé Ribeira era na tradição política de Novinirim, o Volker também era original, o Zé Dinho, o Gonçalves, que era vice-perfeita, o Manuel Aparecida era na tradição política do do TST, e aqui vemos os meus filhos de grande universidade, os meus filhos de grande universidade, os meus filhos de Alônia, o Romário, o Alônia, o Alônia, o Alônia, o Alônia, o Polker, a seguir o Alônia. Legenda Adriana Zanotto